E aí galera, beleza? Ouvem de novo com mais um vídeo pra vocês Só que dessa vez curtinho Só pra mostrar um programa super bacana aqui O nome dele é Minecraft Versions Changer E ele serve pra trocar a versão do seu Minecraft Então vamos abrir o programa Por favor, tenha certeza que o seu Minecraft Tá fechado antes de tentar trocar a versão Ou, isso pode levar A arquivos corrompidos Dá um ok Aqui você tem a interface do programa Bem simples de usar Você escolhe um servidor da caixinha Dropbox E clica em Sync Pra poder sincronizar Feito isso, você vai ter aqui uma Lista de todas as versões do Minecraft Disponíveis Aí você escolhe uma E simplesmente clica em Change Pra trocar a versão do seu Minecraft Com esse programa você também tem a opção De baixar o servidor da versão do Minecraft Que você quiser Por exemplo Se você quiser baixar o Minecraft 1.2.3 Você pode baixar a versão do servidor 1.2.3 também Vamos testar aqui se deu tudo certo Abrir o Minecraft É isso aí Versão 1.2.3 Agora vamos retornar para 1.2.5 Testar novamente o Minecraft E é isso Funcionando perfeitamente Bom, esse programa aqui é Excelente pra quem gosta de testar vários tipos de mods Quem gosta de um mod Loucamente Mas infelizmente Ainda não está disponível Na versão mais atualizada do Minecraft Por exemplo É um programa muito bom E eu recomendo Valeu galera Falows Tchau